Então, eu gravi um vídeo agora e que tá dando um erro pra rapazinho no meu celular e pra gravar de novo. Agora tem gente, já tem um cachorro aqui. Eu voltei agora, comecei agora pra diga. Olha o defeito só. Não me mostram, mas tá bom. Eu não me mostro aqui, tá bom. Eu deixo, mas tá bom. Agora são 12 e 8. 12 e 8. Tô com a fama, essa fama é do Free Fire. Também deu um tiro dele desse jogo aqui automático. O negócio não vou ter Free Fire não. Ah. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Vamos ver. Hihihi. Por que não? Eu não posso acordar pra cá, pra eu entrar no nosso Não posso falar no nave fazendo isso Vai pra cima, opa aqui Vai pra cima, vai pra esquerda Oi? A resistência gostosa Mas eu também quero me segurar Vou jogar com o dedo Vou gravar na câmera No microfone Vou gravar o telefoninho Não é difícil Vou jogar com o dedo mesmo 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 Vou vir a pente mesmo Vou gravar e... Guarda o tiro mano Mata cara, mata Apenas as prendas que eu não mate. Toma uma coca. Não pode xingar. Cara, é um pilantra. Assistência. Será que é? Vou colocar ele direto aqui. Como é que 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 é. Vou colocar ele direto. O que é isso? Olha a minha bonita, olha a minha bonita O que é isso? Olha a minha bonita Deixa eu ver Olha a minha minha... Eu tenho certeza Eu não sabia que estava na minha Isso é um padrão Eu não sabia que estava na minha vida Eu não encontrei uma raportagem troca o meu esporte eu tava bugando o esporte 176 176 5 coisas botei 19 não tava um a menos foi 3 vezes então só isso então até a próxima ai